Gente, bom dia! Tudo bem com vocês? É dificilmente eu postar vídeo, eu falar, mas esse vídeo, velho, eu não ia deixar de postar Uma coisa aí que eu quero que vocês visualizem e vejam o quanto o ser humano hoje tá Gente, vou falar uma coisa pra vocês, que eu tô trabalhando aqui na empresa de transporte E meu patrão hoje veio falar pra mim uma coisa que não tinha nada a ver com a outra, entendeu? Então eu perguntei pra ele, não, não tô entendendo Não, você tá andando com a blíbia dentro do caminhão Eu digo, tô, a blíbia é sagrada, né? É uma arma poderosa A blíbia tá aqui comigo Ela fica aqui na frente Eu boto ela aqui Gente, e ele falou pra mim que a gabina do caminhão não era lugar de leitura, não Aí eu falei pra ele, padrão, eu não tô entendendo o que é que você tá falando O senhor acha que eu tô trocando o seu trabalho pra ler a blíbia? Aí ele falou Não, que eu não quero que você ande com a blíbia não Dentro do meu caminhão, o caminhão é meu e eu não quero Aí eu falei pra ele, rapaz Você acha que a blíbia é o que pra você? Ele, eu não quero saber A blíbia lhe dá, a blíbia lhe dá, é, ele falou A blíbia lhe dá comida A blíbia lhe dá água A blíbia é sua garrafa de água A blíbia é sua habilitação A blíbia, ele quis dizer que a blíbia pra ele não é Aí eu falei pra ele, patrão A blíbia, ela tá acima de tudo e acima de todos A blíbia é uma palavra do Altíssimo Do que tá acima de tudo Quem é você pra dizer o que é a blíbia? O que não é a blíbia? Então ele falou pra mim Escolha o trabalho Ou a blíbia Gente, o que é que vocês acham que eu fiz? O que é que vocês acham que eu fiz? Qual foi a minha escolha? Essa aqui foi a minha escolha Isso aqui é a minha escolha Primeira vez na minha vida Que eu vejo um patrão dizer assim Ou você escolhe o trabalho ou a blíbia O caminhão é meu e eu não quero a blíbia dentro do meu caminhão Então eu falei pra ele, patrão Então o seu caminhão tá aqui Vou levar pra empresa E eu vou escolher a blíbia E que Deus lhe abençoe E que a mão de Deus não pese sobre em cima de você não Porque você acha que você tá acima de alguma coisa Você não tá acima de nada Então eu vou escolher a blíbia E tá aí o seu caminhão Gente, tira uma conclusão sobre isso É uma coisa que eu fiquei indignado Primeira vez na minha vida que um patrão Manda você escolher Uma palavra eterna Uma verdade e a vida Pelo trabalho Onde tem milhões de empresas aí Pra você ir atrás de serviço Tem mil empresas aí pra você ir atrás de emprego Você acha que Deus vai fechar a porta pra mim Porque eu vou resolver de aceitar o trabalho dele Pra não aceitar isso aqui Gente, tô saindo aqui indignado mesmo Sem saber o motivo Sem saber como isso vira um motivo De você ser dispensado a empresa E... Tá aí, gente Tá aí Eu não vou meter Eu fiquei emocionado também Até chorei ali Porque... Falando pra Deus que... Quanto ser humano tá hoje E... Beleza, gente Beleza, gente